Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim dar uma dica pra vocês de um site que eu descobri pesquisando na internet, um site de compras que tem sempre promoções diárias e é promoção de verdade, não é aquelas enganações que eles aumentam o preço e depois colocam mais barato pra fingir que é promoção. O nome do site é dinda.com.br. Eu vou anotar aqui no box de informações pra vocês, tá? Assim, ó, eu comprei roupinhas pro meu bebê, porque agora, depois que a gente vira mãe, a gente só vê roupinhas pro bebê. Faz muito tempo que eu não compro nada pra mim, mas é assim mesmo, né? E, gente, eu achei barato, tá? Porque roupinha de bebê é sempre caro e usa uma, duas, três, algumas poucas vezes, depois já não serve mais, mas assim, esse site, ele não tem só roupinha de bebê, ele tem roupinha pra adulto, tem roupa pra criança, pra jovem, tem sapatinhos, organizadores de gaveta, assim, cabides, tem cosméticos da marca Mostela, por exemplo, sabe? Dá uma olhadinha que vocês vão gostar. Então, todos os dias eles fazem promoções e é promoção de verdade mesmo, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês o que que eu comprei. Ó, eu comprei esse bodezinho aqui, lindo, eu amo bode, acho que o bebê fica lindo, fica confortável. Ele tem essa estampinha de marinheiro, urso marinheiro, ele é da marca Best Club e eu comprei no tamanho G. Então, é um packzinho desse bodezinho com esse babador lindo de urso marinheiro, que é ajustável, ó. E esse outro bodezinho aqui, é o conjuntinho. Essas três peças foram R$55,99. Eu achei bem barato pra roupinha de bebê, como eu disse, é super caro, né, pelo que eu dei uma olhadinha nas lojas. Essa marca Best Club eu já conheci, é uma marca muito boa, o tecido é gostoso. Eu não gosto de roupa que é áspera pra bebê, eu nem uso nele, sabe? Eu acho a pelezinha muito sensível e eu gosto que seja de algodão. Essa marca, as roupas são 100% algodão, tá? Então, esse packzinho R$55,99. Daí eu comprei um outro, ó, que veio esse bodezinho aqui na cor mescla, também é G. O meu bebê, por enquanto, ele tá usando M, mas eu já comprei G porque deixa de servir muito rápido. Então, veio esse aqui também, também G. E esse outro branquinho aqui. Esses três produtos foram R$55,99 também. Então, imagina, ficou menos de R$20,00 cada bode. Super gostosinho também de algodão, tá? Aí eu comprei esse outro conjuntinho, que é esse bode. A louca do bode, né? Mas realmente eu gosto bastante, porque pra dormir é legal, pra colocar por baixo de uma... De um moletomzinho, assim, né? E segura muito bem a fraldinha embaixo, isso que eu gosto. Bom, então, esse bodezinho azul com conjunto com essa calcinha aqui, ó. Esses dois, eles são caneladinhos, bem, bem confortáveis, principalmente pra dormir. Esse tipo de calça, eu confesso que eu acho bem feia, mas ela é útil. Então, à noite, assim, quando tá mais friozinho, eu coloco. Esse kit custou R$19,99. Bem baratinho, né, gente? Também é de algodão, bem confortável. E comprei esse outro, que é igual, só que na cor branco. Eu fiz essa primeira compra pra experimentar, né? A gente nunca sabe, tem muita enrolação na internet. Eu pesquisei, mas a gente nunca sabe. Então, eu comprei primeiro esses produtos e agora eu vou analisar outros. Dá uma olhadinha, dinda.com.br, porque vocês vão gostar. Todo dia eles lançam promoções, tá? Esse site, a única coisa, assim, que eu acabei não gostando é o tempo de entrega. É o prazo. Eu recebi o prazo de 28 dias. E, assim, eu já comprei sabendo que o prazo seria esse, tá? Então, não é que eles demoraram pra entregar. Não, eu já sabia. Eu achei demorado. Eu até mandei um e-mail pra eles como crítica construtiva, porque um prazo, assim, eu acho que tem mais a ver com compra internacional, né? Mas, bom, demorou pra chegar realmente os 28 dias. Eles vão mandando e-mails pra vocês dizendo, ó, tá em separação, tá, o produto não tem estoque. Chegou o produto, agora foi enviado. Aí, mandaram chegar, chegou bem direitinho. Eu só guardei a embalagem que veio, porque eu quis mostrar pra vocês. Ó. Veio nessa embalagem aqui, que é uma embalagem mole, tá, ó. Então, eu achei que veio sem proteção. Todas as roupinhas vieram, cada uma no seu saquinho plástico. Muito bem embaladas. Mas, eu acho que no transporte é uma coisa que o pessoal não cuida muito. Então, eu achei que deveria ter um pouquinho mais de cuidado. Só isso que eu acabei não gostando. Mas, o preço super valeu a pena. As roupas chegaram direitinhas, são realmente de algodão, bem confortável. Então, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha, tá? Me conta se vocês já são clientes. E não se esquece de se inscrever no canal, pra ficar por dentro de todos os vídeos, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau!